Me responda uma coisa com toda a verdade desse mundo. Você encontra tudo o que você procura aí na sua casa? Quando você abre o guarda-roupa, despenca a roupa, tem uma gaveta aí na sua casa que você não abre faz tempo, com medo da bagunça que tem aí, né? Pare já com isso e vamos resolver essa bagunça de uma vez. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Michele Trevisão Organiza. Eu sou personal organizer e a partir dessa semana nós estaremos juntos para falar sobre organização de uma maneira prática, para você se livrar de todos os excessos que tem aí no seu lar. E hoje eu tenho quatro dicas bem simples para você se livrar de vez da bagunça. A primeira dica para você ser uma pessoa organizada é que você tem que ser programado. E falando em ser programado, se você quer acompanhar todas as semanas o nosso programa, eu já digo para você se inscrever nesse link que está aqui embaixo. Se inscreva no canal porque semana que vem, assim que eu entrar no ar, você vai receber a notificação. E já vamos emendar aqui com o primeiro passo para ser uma pessoa organizada. O primeiro passo é destralhar. Gente, não existe organização sem destralhar. Se você hoje organiza a sua casa, se você limpa a sua casa e tem a sensação de que ela continua sempre bagunçada, é porque com certeza tem muito mais coisas do que deveria no ambiente. É porque com certeza o seu lar não comporta tudo o que tem de excesso. Então, para você ter um ambiente organizado, você precisa se livrar. Se livrar de tudo o que é excesso, para deixar a energia nova entrar, para deixar a energia nova fluir. Como é que você faz o destralho? Vamos começar trabalhando um cômodo por vez da casa. Então, vai lá na sua sala, verifica na sua sala tudo o que tem lá que você não usa. E aí vai uma dica muito importante. Se você tem alguma coisa na sua casa que você não usou nos últimos seis meses, desapega. Desapega sem medo, porque isso não vai fazer falta. Se você não usou nos últimos seis meses, você não usa mais. Então, vai lá na sua sala, verifica nas gavetas do home tudo o que tem que você não usa. Depois você vai para a cozinha, abre todas as portas do armário, abre as gavetas, tira tudo o que tem dentro, verifica. Verifica aqueles pratos antigos, xícara quebrada. Gente, não mantenham em casa. Ai, Michelle, mas eu guardo aquela xícara. Porque o pires dela quebrou. Mas e se eu encontrar o pires um dia? Faz quantos anos que você está guardando essa xícara aí? Está acumulando espaço na sua cozinha, você não usa e a energia está retida. Percebem? Guarda a roupa, gente. Roupa. Quanto tempo você guarda aquela roupa, manequim 36, que você usava na adolescência, achando que um dia vai usar de novo? Tudo bem, você pode usar de novo, pode emagrecer. Excelente. O problema é que a moda muda. Você muda o seu gosto. Com certeza aquela roupa já não é mais a sua essência. Por que ficar guardando? Então, isso tudo é excesso. Quando você organiza a sua casa com excessos dentro de casa, você tem uma falsa sensação de organização. Mas, na verdade, você só está empurrando a bagunça pela porta do guarda-roupa. Então, a bagunça do guarda-roupa fica lá, você fecha a porta e acha que está tudo lindo. Aquela gaveta bagunçada que tem papel e você não sabe tudo que tem lá. Fechou a gaveta, a visita chega, ninguém vê, está tudo lindo? Não, vamos começar a abrir. Vamos começar a desenraizar a bagunça dentro de casa. Então, a primeira lição para você, o primeiro dos quatro passos para ser organizado todo dia é destralhar, destralhar, destralhe, desapega de tudo aquilo que enche o seu lar. O segundo passo para se tornar uma pessoa organizada todo dia é categorização. Então, Michele, o que é categorização? Então, vamos lá. Você já fez a primeira lição de casa, que é o destralhe. Você já tirou da sua casa sem medo, sem sofrimento, tudo aquilo que enchia o ambiente, tudo aquilo que você não usava. E agora a gente vai definir um local para cada coisa. Você sabia que o principal segredo para a organização, para manter a organização todo dia é definir um local, um lugar para cada coisa. Por que eu falo isso? Seu marido chega do trabalho com chave, com celular, com documento do carro. Um dia ele deixa em cima da mesa, no outro dia ele deixa no balcão da cozinha, no outro dia ele deixa na cômoda do quarto. E toda vez que ele vai sair para trabalhar, ele nunca sabe onde está, é aquele desespero. Por que não tem um lugar para cada coisa? A regra é muito simples. Aquilo que você mais usa na sua casa, você precisa achar dentro daquele ambiente em 15 segundos. Vocês têm noção do que é isso? Estou na cozinha, cozinhando, lógico, preparando o jantar e eu preciso pegar o abridor de latas. E ele tem que estar de fácil acesso. Você sabe onde está o abridor de latas? Você tem que procurar naquela gaveta bagunçada? Porque não deve ter um lugar para ele. Toda vez que você lava o abridor, depois de usar, uma hora você coloca na gaveta de cima, outra hora na gaveta de baixo, outra hora deixa em cima do balcão e nunca vai achar. Como é que se faz a categorização? Isso vale, gente, para todos os ambientes da casa. Nós temos que pensar que cada item tem o seu local, tem a sua casinha. Então vamos construir casinhas para cada item. Então, produtos de higiene. Você vai definir apenas um lugar para ele. Vai ficar no banheiro, eu tenho um armário legal no banheiro que cabe, vai para o banheiro. Dispensa, alimentos, vai ficar todos juntos no mesmo lugar. Canetas. Caneta é um absurdo, né? Você abre uma gaveta, acha uma caneta, abre o guarda-roupa, acha outra caneta e a hora que alguém liga precisa anotar um recado, não tem caneta. Caneta. Aonde vão ficar todas as canetas da sua casa? Vai ficar no quarto, vai ficar no home office. Tudo o que for caneta não pode estar em dois ambientes, tem que estar em um ambiente só. E isso vale para tudo. Então, a segunda lição é categorizar, definir uma casinha para cada coisa. A terceira lição, o terceiro passo para você ser organizado todo dia é etiquetar. Sabe etiqueta? Quando o seu filho vai para a escola, você tem que colocar etiqueta no caderninho dele. Coloca etiqueta no lápis, coloca etiqueta em tudo. Dentro de casa, a gente precisa etiquetar. E não é etiquetar as coisas, não. É etiquetar aonde é que as coisas vão ficar. A gente já não falou de estralhe, você já desapegou de tudo. Nós não falamos de categorização, você já definiu ainda a sua casa, onde cada coisa vai ficar. Então, na gaveta de cima do armário fica os guardanapos, na de baixo as panelas e por aí vai. Agora, vamos etiquetar esses lugares. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Cadê? Eu tenho aqui, ó, um controle remoto. Controle remoto é um Deus nos acuda na casa da gente, né? Se eu definir que o meu controle remoto vai ficar sempre aqui, no braço do sofá, eu vou botar uma etiqueta aqui, controle remoto, braço do sofá. Quando eu tirar esse controle daqui, a etiqueta fica, mostrando que aqui é o lugar do controle remoto. Então, se tá vago esse lugar, eu sei que o controle tá perdido em algum local. A menos que você more sozinha na sua casa, né? Que você sabe onde estão todas as coisas que você definiu categoria. Se você tem marido, filho, uma empregada que te ajuda uma vez por semana, ou alguém que vai aqui todo dia, você precisa comunicar onde as coisas estão. Por isso as etiquetas são importantes. Então, bota uma etiquetinha aqui onde vai ficar o controle. Bota uma etiqueta onde ficam os copos, onde ficam os pratos, tudo etiquetado, gente. Porque você vai notar quando aquele item faltar daquele local, você sabe que ele tá perdido em algum lugar e precisa voltar. Quarto passo para você ser uma pessoa organizada, sabe o que é? Disciplina. Você achou que eu não ia falar disso? Disciplina. Se tem uma coisa que é inimiga da organização, é a disciplina. Começou a semana assistindo o meu vídeo, ficou motivada, foi lá, fez o destralhe, categorizou, etiquetou, mas nunca mais voltou as coisas para o lugar. Adianta? Mente organizada, lar organizado. Lar organizado, mente organizada. E aí? É preciso disciplina. Tem que fazer o que tem que ser feito. Só depende de você. Se você tirou o controle do lugar e deixar ele no sofá, sua família não vai aprender, sabe? É difícil engajar a família no processo de organização? Realmente, não é fácil. Mas o exemplo começa por você. Colocando tudo de volta no lugar. Não existe mágica. Não existe um pozinho que você joga nas coisas e elas voltam para o lugar. Depende de você, da sua disciplina. A sua disciplina é que vai ditar o ritmo do sucesso da sua organização. Então você já sabe. Tirou do lugar? Devolva imediatamente. Para a gente encerrar o programa de hoje, eu tenho uma dica. Dica do dia, mas que vale para toda a vida. Se você quer ser organizado, vai passar isso para a sua família. A hora que você chegar em casa da rua, com sacola, com bolsa, com óculos, com filho, eu tiro a colo, com tudo. Não coloque nada em cima da mesa. Nem na mesa de jantar, nem no sofá, nem no balcão da sala. Não. Defina um lugar para cada coisa. A sua bolsa tem que ter um lugar. Então, chegou da rua, já coloca a sua bolsa no lugar. Chegou com compra, coisas de supermercado, já guarda na geladeira, guarda na dispensa. Não deixe acumular. Porque uma vez acumulado, você nunca mais vai conseguir manter no lugar. Bagunça gera bagunça. Então, dê o exemplo. Eu vou ficando por aqui. Mas se você tem dúvidas sobre organização, gostou do programa, quer sugerir novos conteúdos, faça contato comigo, porque eu vou amar receber o seu recado. É só me encontrar lá no Instagram, arroba micheletrevisorganiza. Pode responder aqui também, embaixo do vídeo, deixar seu recadinho, porque eu vou amar ler e vou te responder. Ou você pode também me escrever um e-mail, contato, arroba micheletrevisorganiza.com.br Semana que vem a gente vai falar sobre cozinha. Espero por você.